Você sabia que existe um padrão de projeto para desfazer? Isso mesmo, o desfazer ali do seu editor de textos, do seu editor de imagens, etc. Existe um padrão de projeto por trás dessa funçãozinha. E esse padrão de projeto pode perfeitamente ser usado no teu código, seja ele ali um microserviço, uma aplicação monolítica, anyway. Bora falar sobre Memento? Então aguenta aí! Fala pessoal, Pisani da Arq na área. Quer mais conteúdo sobre padrões de projeto? Então se inscreve no nosso canal. Eu tô falando pra você, você vai ficar fera em arquitetura. Vem comigo! Memento. Esse é um padrão de projeto da categoria comportamental, ok? Então ele resolve aspectos de como os objetos se relacionam entre si, de comportamento de objetos. E nesse caso em específico, ele trata de como você voltar para o estado anterior. Uma vez que você percorreu alguns estados, você pode ir voltando para os estados anteriores. E é essa capacidade de voltar ao estado anterior que deu origem ao nosso famoso Ctrl Z, o desfazer, presente em praticamente todo tipo de sistema. Qual é o problema desse padrão? É que cada coisa que você faz, você vai colocando uma cópia dele em uma instância, tá? Vai ficando ali uma instância em memória de cada coisa que você vai fazendo. E isso vai fazer com que o seu sistema tenha um alto consumo de memória. E aí como é que você resolve esse problema? Com outros padrões de projeto, como o Flyweight, por exemplo. Eu vou explicar um pouquinho melhor esse padrão no diagrama. Vamos lá! Então, aprendendo a ler o diagrama, nós temos aqui primeiro o originador, tá? Esse cara aqui, que é o dono do estado atual. É o cara que o nosso programa chamaria para armazenar o estado e para determinar o estado atual, ok? Então, a gente tem aqui nele o estado atual, a possibilidade de definir um momento, voltar a um determinado momento, e a possibilidade de criar um momento, de registrar um momento ali, de congelar ali aquele estado. Aí nós temos aqui a classe Memento, tá? Essa classe aqui, ela é simplesmente a que tem um estado, tá bom? Ela armazena estados. Esse estado aqui é uma propriedade que ela poderia ser de qualquer tipo, tá? É o tipo da tua classe que você quer manter estado. Poderia ser um int, um string, ou então realmente poderia ser ali uma classe pessoa, uma classe carro, uma classe qualquer, ok? E ela é uma classezinha muito simples, ela tem aqui só os getters e setters aqui, né? Só os caras aqui que, para retornar o estado atual ou para definir um novo estado. E aí, por fim, a gente tem aqui uma classe zeladora, né? A caretaker aqui. Percebe que ela é uma agregação direta aqui à minha classe Memento, tá? Eu uso esse carinha aqui para manter a lista aqui de momentos, tá bom? Então eu crio nele uma listinha, uma propriedade aqui de lista, onde eu tenho todos os meus momentos. E nesse caso, com uma listinha, eu posso facilmente voltar a um estado, dois, três, né? Ou ir para o primeiro. Então eu consigo viajar muito fácil nos estados. Agora, se por acaso eu quisesse simplesmente uma função de dissuazer da função anterior direta, eu criaria aqui nesse cara uma propriedadezinha do tipo caretaker mesmo, né? Do tipo zelador mesmo, onde eu tenho ali o meu estado anterior. E uma outra propriedade que estaria aqui embaixo, que seria do tipo Memento, tá bom? Essa me daria o estado atual. E aí aqui no meu originador, eu usaria a minha classe zeladora e não diretamente o Memento. Porque eu já conseguiria controlar nela mesmo o estado atual, tá bom? Eu não iria precisar chamar nada mais ou deixar que o meu sistema lá de trás controlasse aqui o estado do meu objeto, né? Qual que é o meu momento naquele objeto. E aí percebe que eu conseguiria deixar nesses três objetos aqui encapsulado essa complexidade de dissuazer, né? A minha aplicação toda poderia trabalhar aqui com o generic, por exemplo, e esse carinha aqui poderia ser utilizado para qualquer classe dentro de um código. Se fosse o .NET, por exemplo, que suporta generic, né? Para outros casos, você poderia usar uma classe abstrata, poderia usar um object ou qualquer outra coisa do gênero, tá? Um tipo dinâmico aí. Legal? Então seu projeto conheceria só esse cara e pegaria aqui o estado dele atual, ou então gravaria um novo Memento, né? Ou então poderia ter métodos aqui, né? Em vez desse sétimo Memento, eu pelo menos uso desse jeito, tá? Métodos que voltaria um, né? Um dissuazer, por exemplo, aqui. Ou voltar N, por exemplo. Você colocaria ali um numerozinho aqui de quantos passos você quer voltar para trás. Eu costumo usar dessa forma, tá bom? Então é legal observar que esse padrão pode ser usado nos nossos projetos. Por exemplo, se você tiver ali um microserviço que seja coreografado, e ele precisa ter a capacidade de dissuazer a última operação que ele realizou, em caso de falha em algum outro microserviço, por exemplo. Então ele vai ficar escutando ali a fila, quando chegar uma mensagem de erro ali, um evento de erro surgir, ele pega aquilo e volta para o estado anterior, volta para os valores que ele tinha anteriormente carregado ou em memória. Podendo, inclusive, desfazer uma gravação de valores ali no database. Evidentemente, esse não é o único caso de aplicação. A sua aplicação, ela pode ter N situações onde você precisa voltar ao estado anterior, numa regra de cálculo, um cálculo de seguro, por exemplo, onde você tenha um grande processamento a ser executado e tenha uma mudança de simulação, por exemplo. Você pode simplesmente desfazer algumas etapas e refazer outras, tá bom? Então tem N aplicações para esse padrão de projeto. Bacana, bacana? Então não esquece aquele likezão maroto para dar uma força para o nosso canal e de se inscrever com o sininho ativado para continuar recebendo os nossos conteúdos. Tem muita coisa bacana chegando. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.